Me chamou de mãe duas vezes. Por que será que elas tanto conversam? Só quero saber uma coisa. Por que você foi procurar o Dirceu de Castro? Porque ele era um cara íntegro. E eu sabia também que ele era amigo da sua família verdadeira. Ué, tô vendo então que você é minha família falsa. Isabel, o que você teria feito no meu lugar? Não sei. Então você reconhece que era uma situação... Bom, certamente não seria bater na porta de um desconhecido. Eu tinha que bater lá, Isabel. Até então, eu só tinha uma suspeita fortíssima. Foi só na casa do Dirceu que eu tive certeza que você era linda Alba. Por que você não veio me contar? Porque eu, o Dirceu e a Edu Carmo... Nós três, nós chegamos à conclusão de que não era uma boa estratégia. Não, isso é estratégia! Você é minha irmã, você tinha a obrigação de ser sincera comigo. Todos os outros erraram feio, mas eu... Eu reconheço que foi tentando acertar, agora você não. Como é que é? Isso mesmo, Cláudia. Em nenhum momento você... Você agiu por amor. Você só agiu por vingança. Pelo, você tá pirando. Você conseguiu tudo o que você queria, né? Se vingar da gente. Se vingar não, fazer justiça. Compar tudo de mim, acabar com a minha vida. Isabel, você tá falando como a Nazaré. Você não sossegou enquanto você não conseguiu. Sabe por que eu não te contei? Porque você não ia acreditar em mim. Você preferia acreditar na Nazaré. Vem que a mamãe sempre me alertou. Isabel, ela não é a sua mãe! Acorda! A sua mãe é a do Carmo. Eu sei que é terrível, Isabel. Mas a sua vida até hoje foi uma mentira. A verdade é essa. Você tá soltando fogos por dentro, né, Cláudia? Você não é mais a vítima. Eu não sei como eu demorei tanto tempo pra enxergar isso. Eu não vou ficar aqui escutando isso. Você sempre quis tudo que era meu. Até meus namorados. Você era louca pelo Alberto. Foi só o desencanar e esse que foi pegar o Leandro. E justo no dia que ele se declarou pra mim, né? Agora eu fiquei feliz porque eu achei que ele podia... Adoçar um pouco o seu coração. Só que eu tô vendo que não. Não era só o Leandro que você queria. Era a família toda. Por favor, você não fala mais. Você se deu muito bem com essa história, né? Desmascarou a minha mãe. Fez justiça. Ganhou um namorado, a família toda dele. Um emprego de repórter investigativo com o Dirceu de Castro. Você que se deu bem, Isabel. Você tá saindo dessa história toda com uma família. Coisa que eu não tenho. Você tá saindo com uma mãe que te venera. Com quatro irmãos maravilhosos. Com dois sobrinhos. É uma disputa pra ver quem tem mais. Com um pai, Isabel. Um pai que pode ser um traste, mas que tá vivo. Já eu tô saindo sozinha dessa história. A única pessoa que eu tinha no mundo. O meu único parente vivo. Era você. E você não é mais minha irmã. A gente não é mais irmã mesmo. Agora eu vejo que nunca foi. Mãe! Vai embora! Sai dessa casa, que insuportável! Eu sabia. Eu sabia que eu ia viver. Pra apreciar esse dia. Se eu soubesse que a tua primeira aditone seria expulsar esse encosto. das nossas vidas. Eu já teria te contado a verdade. Eu já teria te contado a verdade. Há muito tempo. Isabel. Filha. 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 O que foi que aconteceu? Filha. Filha, o que que você tem? Filha. Filha, fala comigo. O que que você tem? Filha, o que que você tem? O que que aquela bruxa fez com você? Filha. Filha. Você desmaiou, filha. Mas já passou, 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 passou. Pasou, filha, passou. Pasou, filha, passou. Filha.